ação dessa guria e abrir eu não quero nem saber o que ela vai achar mas é caro gente é caro do seu que que é isso menina você sabe aqueles por eu acho que é perfume você sabe ela que conhece é perfume aí eu não conheço é muito bonito só de fora tem cheirinho muito bom é pra mim é perfume no próximo vídeo tá e lembrando deixa o like e esquece que eu sou que não quer dizer que dois nós queremos mais seguidores mas ficou escuro nós queremos mais olha que coisa mais bonita gente é bom eu amo gente tá gente então nós decidimos que é então fora esse lugar larinha espírito é que você tenham gostado e já e já não assim e tchau e nem né